Olá, assim como nós cidadãos, o governo também precisa adquirir bens, contratar serviços e obras. São as chamadas compras governamentais. No ano passado, elas movimentaram mais de R$ 70 bilhões, recursos usados na reforma de prédios, compra de micro-ônibus e camas hospitalares, por exemplo. Este é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui nos estúdios, vamos conversar com o diretor substituto do Departamento de Logística e Serviços Gerais do Ministério do Planejamento, Alexandre Quaresma. Olá, Alexandre, obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Alexandre, além de administrador, o governo também é um consumidor? O governo também é um consumidor. O governo necessita, Flávio, de contratar serviços, comprar bens para poder manter a máquina pública sempre em andamento para um melhor serviço para o cidadão. E é um cliente disputado no mercado, Alexandre? Sim, é bastante disputado. Inclusive, é um grande negócio hoje vender para o governo. As empresas se cadastram e elas recebem todas as informações referentes àquele produto ou àquele bem que ela presta e quer vender para o governo. São negócios importantes para a economia? Tem reflexos na economia do país? Sim, com certeza. É um aspecto muito importante para a economia do país, porque ela movimenta cerca de 72 bilhões em 2012 e essa economia faz com que o governo compre cada vez melhor, ou seja, ele tenha uma facilidade maior, um relacionamento com esses fornecedores e identifica possíveis mercados e traz a fomentação desses mercados. Qual que é a vantagem de comprar do governo? A vantagem de comprar do governo é a certeza que você vai receber por aquele produto que você está vendendo e também por aquele serviço que você está prestando. Ou seja, o governo hoje paga em dia aquele fornecedor que presta realmente aquele serviço com qualidade e de acordo com o que foi especificado no edital. E que tipo de bens e serviços o governo contrata? O governo, na parte de bens, ele compra muito, em 2012 ele comprou muitos veículos, como por exemplo, caminhões, micro-ônibus e ambulâncias. As ambulâncias pelo Ministério da Saúde, os caminhões pelo Ministério da Defesa e os micro-ônibus pelo próprio Ministério da Educação. Na parte de serviços, o governo contrata muitos serviços de obras de engenharia. Para você ter uma ideia, ano passado nós contratamos um serviço pelo Ministério dos Transportes, que é o aumento de capacidade e a duplicação da BR-116, que fica entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só essa obra, ela gerou 888 milhões de reais. E como é que são feitas essas negociações? Essas negociações são feitas através de licitações. Uma obra desse porte, como é uma obra grande, vultuosa, ela necessita de fazer uma concorrência. Essa concorrência, as empresas interessadas, elas entram para disputar, para fazer essa duplicação, de acordo com o especificado no projeto básico pelo Ministério dos Transportes. Tá. E no caso de compras urgentes, por exemplo, compra de remédio, como é que isso é feito? Se há uma necessidade de uma compra urgente, a própria lei 8.666, de 93, ela disponibiliza no seu artigo 24 a possibilidade da dispensa da licitação por uma urgência, por uma emergência. Então, o órgão, ele pode, com base, com preço referenciado daquele medicamento, ele pode ir lá e comprar já com o fator da urgência descrito no seu processo. Então, pode ir fazer uma compra direta, que nós chamamos. Alexandre, a gente pode comparar com a administração doméstica, por exemplo, quer dizer, a dona de casa quer adquirir produtos bons, com bons preços e de qualidade. A gente pode fazer esse paralelo? Hoje, nós podemos fazer esse paralelo. Antigamente, não, o governo queria só saber de comprar os bens, sem se preocupar com a qualidade desses produtos. Hoje, não, o governo, ele identifica a melhor compra para o governo. Ou seja, além de comprar melhor hoje, ele identifica também aqueles possíveis mercados para potencializá-los. Ou seja, fomenta até regionalmente esses mercados. Antes, a maior preocupação era preço? Antes, a maior preocupação era só o preço. Somente o menor preço, se não a qualidade. Agora, qual é a modalidade de contratação que mais é feita pelo governo? A modalidade de licitação mais utilizada pelo governo é o pregão eletrônico. Ele representa 91% de todos os processos de compras do governo federal. Quando o governo não está satisfeito, quando o serviço não é bem prestado, o governo age como nós, cidadãos, quer dizer, reclama. É dessa forma mesmo, Lávio. A cada contrato que o governo realiza, ele identifica também, dentro da sua estrutura administrativa, os fiscais dos contratos. Esses fiscais são responsáveis por verificar se aqueles produtos foram entregues na forma especificada e na qualidade especificada e ainda, se o serviço está sendo prestado de forma correta. Não havendo essa prestação de serviço de forma correta ou o material não tem sido entregue direto, o governo oficializa, tem medidas previstas para que sejam punidos os responsáveis da empresa. O governo adverte, o governo pode suspender e até declarar uma empresa, dependendo do serviço, ou dependendo do produto, se ela não entregar satisfatoriamente, até declarar inidônea. Agora, quem acompanha esse processo? Há uma fiscalização? Sim, há uma fiscalização. Os próprios órgãos de controle hoje, tanto a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, eles fazem esse controle, tanto o externo quanto o interno. E, além disso, ainda tem um controle social, que por meio do portal do Ministério do Planejamento, qualquer parte, qualquer cidadão consegue identificar e acompanhar, no momento que está sendo realizado um pregão eletrônico desse. No ano passado, essas compras governamentais movimentaram mais de 70 bilhões de reais. Que avaliação que você faz? Esse número é bom? Isso é ruim? Esse número, Flávio, ele é bom, porque representa que o governo está preocupado com o investimento hoje da administração pública. É onde a gente vai conseguir desenvolver esse país. Para você ter uma ideia, esses bens são muito voltados, por exemplo, à parte de tecnologia da informação. O Ministério da Educação, ele comprou muitos tablets escolares, para que aumente realmente a participação dos cidadãos, desses alunos, e consigam ter uma expressão, consigam ter um contato maior com o que está acontecendo hoje no mundo da tecnologia. E o que tem sido feito para modernizar esse processo? O governo está investindo muito em infraestrutura. Ou seja, na parte de banda larga, a contratação de... aumentando a rede em fovia do próprio governo federal, levando as regiões à banda larga, para que eles tenham acesso às informações por intermédio da rede de computadores. E qual é a expectativa do governo em relação às compras governamentais para este ano? A expectativa é que nós possamos manter esse patamar de crescimento em relação aos valores das compras e qualificar melhor as compras públicas. Nós estamos investindo muito no aspecto dos materiais economicamente sustentáveis e também fazendo uma divulgação para que os órgãos possam juntar e aqueles itens que os órgãos precisam, para se manter, que forem comuns a eles, que eles se juntem e façam para fazer um ganho em escala. Na hora de comprar, o governo tem também a preocupação de ajudar algum setor que não esteja tão desenvolvido? Existe esse olhar também, Alexandre? Existe esse olhar do governo. Tanto é que o governo tem uma preocupação muito grande com as micro e pequenas empresas. Essa... Por quê? Pois é, para quê? Para que essas empresas consigam crescer e o governo consiga, de certa forma, fomentar aquele mercado regional. Fazendo isso, o desenvolvimento local, ele retorna em benefícios para a população. Ou seja, aquele recurso fica destinado àquela região. Então, o governo incentiva muito a participação dessas micro e pequenas empresas através da lei complementar 1, 2, 3. Então, as micro e pequenas empresas têm muito interesse em participar da venda e da contratação de serviços com o governo. Só no ano passado, esse mercado, em 2012, representou cerca de 14 bilhões de reais. Agora, as grandes não ficam de fora? Não, as grandes não ficam de fora. Elas continuam participando dessas licitações com o governo federal. E o cidadão, ele pode acompanhar todo esse processo? Pode acompanhar todo esse processo através da página do Ministério do Planejamento. Ele vai identificar o link do Comprasnet e identificar tudo o que está sendo feito, tudo o que está sendo adquirido pelo governo federal. Isso de forma online. Na hora do pregão, da abertura do pregão, toda a conversa entre o pregoeiro da área do governo federal e o fornecedor é acompanhada online pelo próprio cidadão. São os ministérios que solicitam as compras? Como é que é feita a avaliação das necessidades, Alexandre? Todo ministério faz seu planejamento anualmente. Então, eles fazem o planejamento das compras pela localidade. Ou seja, Brasília, onde a gente tem a maior concentração de órgãos públicos, eles fazem todo o seu planejamento anual das compras públicas. Todos aqueles produtos que eles sempre vão repetir de ano a ano, eles já têm identificados. Ou seja, material de expediente, material de consumo, aquilo tudo ele já sabe a quantidade que ele vai adquirir pelo ano seguinte. Então, isso tudo é feito de forma planejada. Assim como também os serviços de natureza continuada, como vigilância e segurança, como limpeza e conservação predial. Esses serviços também já são planejados e a todo momento, toda finalização de um contrato, eles renovam ou então fazem nova licitação de acordo com a sua necessidade. Agora, há alguma prioridade na hora das compras, na hora de decidir o que comprar, o que fazer com o dinheiro disponível? Sim, todo ministério, dependendo da sua origem, ele tem um foco maior. O Ministério da Educação, claro que ele prevê todos os produtos que vão ser necessários para levar adiante o seu ministério, que é levar a educação até a população. Então, todo ministério tem o seu porquê e a sua necessidade primária. Ministério da Saúde, com os medicamentos, com os hospitais. Então, tudo isso tem uma vertente. É claro que para que ele consiga fazer tudo isso também, ele tem que investir nesses serviços e na compra desses materiais. E é sempre possível atender ou nem sempre? Na maioria das vezes, sim, Flávio. É possível atender. Agora, existem as compras, como você já citou anteriormente, as emergenciais, que essas são as imprevisíveis, como uma catástrofe, uma enchente, algo que tem que ser, que não tem como ter uma previsão, por conta até do fator natural das coisas. Então, essa necessidade, ela é recorrente e quando acontece, vai para a dispensa de licitação, a compra ou a contratação emergencial do serviço. Alexandre, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado mais uma vez. Outras informações na página do Ministério do Planejamento. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.